E agora nós estamos aqui na CECI e tem várias opções para presentear nesse Dia das Mães, né Nayara? Tem sim, tem bastante coisa. Para você que não conhece nossa loja e para você que já é cliente, a gente está com uma opção bem variada de presente para o Dia das Mães. Temos almofadas, canecas, caixinhas de MDF com mensagem, copos, tudo o que você imaginar para agradar a sua mãe, sua avó ou até mesmo quem você ama. E tem opções também na decoração, né? Porque as mães adoram decorar a casa. Sim, sim, tem muita coisa linda, chegando novidade toda semana, coisas assim super diferentes mesmo. Vamos deixar o convite pessoal passar por aqui. Isso, loja 28, piso térreo do Shopping Atenas.